Salve, salve, beleza? Como vai você? Tranquilo? Então tudo bem. É o seguinte, eu tô com essa peça aqui, ó. Tommy, Tommy, Tommy. É o seguinte, eu não sei de que que era essa peça mesmo. Eu sei que ela tem aqui um ferro que vem pra aqui. Eita, cacinho. Tem um ferro ali que apoia ali. Tem outro ali também que vem pra aqui. Ó, lá no berguedê aí. Eu sei que ele apoia ali, vira essa bandeja aqui em cima. Apoia aqui também. Quer ver? Aí, ó. Vira outra bandeja aqui em cima. E ela, eu acho que tinha uma... Se eu não me engano, o Carme falou pra mim que tinha uma máquina aqui. Que ele fazia alguma coisa aí que eu também não sei o que que é. Mas enfim, me deu aqui pra eu poder... Tá fazendo uma outra peça em cima dessa armação aqui. E aí, o que que eu vou fazer agora aqui? Vamos transformar ela em um barzinho. E você vai acompanhar aí direitinho. Primeira coisa, eu vou arrancar essas bandejas aqui, que essa bandeja não vai servir pra nada. Vamos... Esmerilhadeira aqui, esmerilhadeira aqui. Limpar ali, limpar ali. Beleza. O pezinho lá também tá bem feio. Vamos fechar o outro lado aqui. Botar uma barra chata aqui também pra fechar o outro lado. E daqui, bem provável que nós vamos colocar uma madeira aqui em cima. Tá ligado? E uma outra madeira embaixo. E vamos ver o que que a gente vai fazer aí. Vamos viajar na parada agora. E você vai acompanhar. Valeu, galerinha! Vamos que foi! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Galera, é o seguinte. Gente, a peça tá saindo aí. Já coloquei aqui as peças pra colocar a taça. que vai... Eu creio que vai dar pra botar pelo menos umas seis. Deixa eu ver. Se for da pequena, seis. Se for da grande, só quatro mesmo. Uma, duas, três e quatro é o suficiente. Não vou colocar aqui, que eu vou deixar um espaço aqui pra uma garrafa. E eu preciso de colocar uma rodinha aqui pra esse bichinho ficar rodando pra lá e pra cá também. Só que... Como que eu coloco essa rodinha aqui? Não vai ficar legal, não é isso? Então, a ideia é cortar aqui, ó. Colocar essa rodinha lá por dentro. Parafusada. Parafusada na madeira que vai vir aqui, né? Vai ser até mais fácil. Não vou precisar de soldar nada. É só parafusar. E vamos cortar as quatro perninhas aí. E depois eu vou jogar essas perninhas... Essa mesma cantoneira eu vou jogar aqui pra cima. Que a gente vai fazer uma outra borda aqui com madeira que vai ficar muito legal. E tá ficando desse jeito aí, ó. Tá vendo? Enquanto isso, você vai daí curtindo. Falou? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.